Eu tô doente, preciso passar a visão do certo aí, como? Dá a base aí, se ligou? E fica com o bravo, enturação do rádio aí, correto, meus amigos? Não vai tentar, então... Tão o jogo, tá calco? Tão na pista, meu irmão. Vamos citar tudo aí, mano. A água que se atrapa, né? Tchau, tchau. A água que se atrapa, né? A água que se atrapa, né?